Olá, boa noite. Caos fotográfico ao vivo, dia mundial da fotografia. E é curioso, né? É bacana trazer aqui. Lembrando que esse episódio sempre vai pro Spotify, vai pros meus canais, pro YouTube, site. Então eu já começo falando, mesmo sendo uma live no Instagram, já começo aqui falando porque se for esperar as pessoas entrando, tem que ficar com cartaz segurando, né? Aquela coisa dando recadinhos, coisa e tal, não é essa a ideia aqui. A ideia é sempre aproveitar esses conteúdos em múltiplas plataformas e múltiplos canais, né? Dia mundial da fotografia, 19 de agosto, teve muita gente publicando, né? Vários tipos de coisa, cards, frases bacanas, coisas muito legais. E tem gente que não gosta, né? Tem pessoas que atuam no mercado e não gostam porque, nossa, de novo, ah, todo dia é dia da fotografia. Ah, nosso mercado tá muito batido, tem um monte de coisa. Sempre, eu já vi isso nos últimos, em tantos anos, né, de atuar nesse mercado. Tem gente que gosta de reclamar, reclamam de tudo. E eu acho importante celebrar essa data se você atua no mercado. Mesmo que você não atue, que você goste de fotografia, porque é celebrar algo que a gente curte fazer. Algo que a gente curte apreciar, né? De emoção, de histórias, de coisas incríveis. Então, eu entendo que algumas pessoas... Oi, Fabi, tudo bem? Boa noite. Algumas pessoas tenham uma certa dificuldade com essas datas, né? Nossa, dia mundial da fotografia. Ah, de novo, aquelas frases. Cara, se o fotógrafo é fotógrafa, nosso mercado não celebrar, quem vai celebrar pela gente, né? Quem ama fotografia, só não, né? Porque também, o amor pela fotografia é super bacana. Oi, Fabi, boa noite. Obrigado, viu? A Gisele também, obrigado aí pela presença. Então, assim, eu vou trazer algumas coisas interessantes aqui, que, como eu tava dizendo antes de vocês chegarem, eu já começo a gravar aqui, porque esse conteúdo vai pro meu podcast, vai pro site, pro YouTube. Então, eu já vou com tudo aqui. E a ideia aqui é trazer umas coisas bem curiosas sobre a fotografia, que vale a pena colocar, porque, enfim, curiosidades. A fotografia, o caos fotográfico fala de conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente. A fotografia é caótica. Eu acabei de lançar um produto novo no mercado, e o quanto é complexo o nosso mercado, em várias frentes. Quantas áreas dá a fotografia? Quantas possibilidades de atuação? É impressionante. Não dá pra colocar tudo e cruzar. É muito complicado. Então, é um caos mesmo. Atuar, escolher o que fazer, como agir, mudanças tecnológicas, coisas que funcionavam no passado e não funcionam agora, mas outras coisas continuam valendo. Os pilares da fotografia não mudaram, mas as pessoas mudam, o comportamento muda. Um monte de coisa. Muito interessante. Mas uma coisa interessante, a começar pela data, dia mundial da fotografia, nem isso tem consenso. Você sabia? É só pesquisar. Não existe um consenso da criação. E tem uma controvérsia. E aí a controvérsia e curiosidade em torno do dia mundial da fotografia, é que ela é reconhecida desde 2000, começou a ganhar mais força da data, que celebra o anúncio oficial do Daguerreótipo pelo governo francês em 1839. Mas tem confusões e interpretações, interesses diferentes aí. Então, existem datas alternativas. Uma das datas alternativas é 7 de janeiro de 1839. Foi nessa data que Daguerre apresentou a invenção à Academia de Ciências da França. Então, assim, nem na história da fotografia, do dia mundial da fotografia... Boa noite, José. Tudo bem? Nem na história do dia mundial da fotografia, a coisa bate. Então, não há consenso. Hoje eu vi gente publicando, pra tirar sarro, feliz dia do Nipse. Eu não sei como que fala em inglês francês. Joseph Nicephore Niepce, em 1826. Que seria o primeiro processo fotográfico conhecido. Então, os historiadores e fotógrafos criticam até isso. Argumentam que o verdadeiro marco inicial seria 7 de janeiro de 1839, quando representou. Mas alguns fotógrafos falaram que, na verdade, não. Foi em 1826. Então, nem a data existe consenso. A fotografia é passível dessas opiniões, de contestações das mais variadas. A invenção da fotografia tem controvérsia. O Daguerreótipo é acreditado como primeira forma de fotografia, mas aqui, nas minhas pesquisas básicas, tá? Há debates sobre quem realmente inventou a fotografia. Então, se foi o Nipse, se foi... Aí tem um processo de heliografia, anos antes do Daguerre, que também teria William Henry Fox, Talbot, na Inglaterra. Isso aí, putz, eu já vi tanta palestra falando disso. Diferenças culturais e regionais. A chegada da fotografia no Brasil, ela aconteceu em 1840, ali, com a introdução do Daguerreótipo, né? Mas... e ela foi adotada em diferentes momentos no mundo. Então... e aí tem uma coisa também. A confusão dia mundial da fotografia com o dia do fotógrafo. Hoje não é dia do fotógrafo, é dia mundial da fotografia. Tudo. A impressão, as pessoas que curtem fotografar com o smartphone, fotografia... que não vivem da fotografia, mas amam fotografia. Mas no Brasil tem o Dia Nacional do Fotógrafo, dia 8 de janeiro, que é bem próximo da data que se fala, que contesta aqui, 7 de janeiro. Curiosamente. 8 de janeiro seria a data do... nacional do fotógrafo. Tem um dia do repórter fotográfico. Você veja como tem camadas, né? Então, não tira a importância desse dia, né? Que, na verdade, só dá mais história. E aí eu vou pra outra parte interessante aqui. Porque eu sou de fazer a lição de casa. E é uma coisa muito interessante. A fotografia, ela é muito importante. É considerada uma das grandes inovações da humanidade. A fotografia não é a IA, tá? Não é a fotografia digital. É a fotografia analógica. A partir dela, a gente tem como um dos grandes marcos de inventos da humanidade. Ela revolucionou, de fato, a palavra revolução com a fotografia, vale muito. Como a gente captura, preserva momentos, histórias e informações. Antes da invenção da fotografia, a única maneira de registrar visualmente era através da pintura e desenho. Quem estuda fotografia sabe disso. O que não era só demorado, né? Mas tinha... dependia muito de uma habilidade muito restrita pra pouquíssimos. Curiosamente, na fotografia, quando ela começou e era complexa também, na forma analógica, era pra pouquíssimos e muito cara. Mas a importância dela, o impacto como inovação. Vários estudos mostram que a fotografia, ela é uma das grandes invenções da humanidade. Entre as dez grandes invenções da humanidade. E junto com a internet, entre outras, né? Motor a vapor, essas coisas todas. Quais são os impactos? Documentação e história. Transformou a maneira como a gente documenta a história, eventos históricos, culturais, sociais, com precisão. Com uma visão mais objetiva, detalhada. Comunicação visual. É o que a gente tá vivendo. Rede social, comunicação nos ambientes. Quantas imagens a gente tem por dia. Ontem eu fui no Parque do Beirapuera. Tinha lá a imagem do Silvio Santos, nos relógios. E na cidade toda. Era foto dele, dessa vida a gente não leva nada. Mas era uma imagem dele. Então a gente leva, assim, esse legado de imagens, né? A fotografia, ela também tem o lado da arte, né? Do status, expressão artística. Outras áreas, como pintura, cinema. Ela influencia outras áreas. Ela influencia... Aliás, acabei de publicar aqui no meu Instagram o filme que vai sair dia 13 de setembro, da história da Lee. Lee, fotojornalista de guerra, que trabalhou como modelo e foi uma das primeiras... Uma fotógrafa visionária e corajosa, né? Encarando um tempo em que as mulheres... Até hoje não tem tanto espaço, né? Se for pensar, ainda tem muito isso, né? A verdade é essa. Não só na fotografia, mas em tudo. Mas, claro, evoluiu muito. Mas imagina a Segunda Guerra Mundial. E essa história tá lá. O filme que vai sair dali, baseado no trabalho dela. No legado dessa fotojornalista de guerra, pouco conhecida, que agora é interpretada pela Kate Winslet, uma vencedora do Oscar, num filme que vai sair lá fora. Não sei como vai chegar no Brasil, mas é uma história fascinante. Tem a famosa foto dela na banheira do Hitler, né? Tá no meu feed aqui, se você for. Depois dá uma olhada, enfim. O filme parece que vai ser bem bacana. Então, influenciando o cinema a partir da fotografia, entre outras coisas, não é só as referências que nós temos e colocamos, né? Ah, pintura, arte, literatura, que influencia a fotografia. Ok, sim, mas também o contrário. Porque a força do que a gente tem é impressionante, né? Influencia a cultura e tudo mais. Então, tem essa parte, ciência e tecnologia. Impressionante, né? Os registros, documentação. Lancei um produto agora, dos tipos de profissões da fotografia, um produto pra entrar no mercado. Vamos vender o nosso mercado, né? E aí, tem lá, entre as profissões, fotógrafo de perícia, fotógrafo criminalista, né? A partir de forense. O negócio é inacreditável. Tem tantas áreas, tantas áreas. Eu lembro de matéria, eu já fiz tanta matéria. Eu fiz matéria sobre fotógrafo de insetos, que ganhou prêmios e tinha livros. Fotógrafo de hamster. O cara faz foto de hamster, que é um hamster com fantasia. Boa noite, Renato. Tudo bem? Fotógrafo de pet newborn. Não é só newborn. É o gatinho recém-nascido e foto dele. Tem no Brasil gente que fazia isso. Eu tive aluno que fez esse tipo de fotografia. Então, uma coisa fascinante da fotografia é que você está incomodado com o seu nicho, você pode criar um nicho que não existe. Quando eu fui desenvolver o produto novo que eu lancei hoje, para novos colegas que vão entrar no mercado, cara, é difícil definir quantas profissões existem no nosso mercado. Porque, na verdade, o cara pode ser fotógrafo de parafuso. Se ele quiser. Se ele conseguir. Ele cria um nicho, e eu já vi tanto isso. Gente que se especializou em fotografar só um pedaço do casamento. E tem todas as dificuldades, desafios em fazer essas escolhas. Mas que existe o nicho, existe. Dá para criar um nicho. Histórias fascinantes. O Brandon Stanton é um dos maiores casos. O Manos de Nova York, o cara comprou uma rebelzinha lá nos Estados Unidos, e ele virou um contador de histórias. Quem mais escrevia o texto das pessoas que ele encontrava nas ruas de Nova York, influenciou. Teve Humanos de São Paulo, Humanos de Buenos Aires, Humanos de Israel, de Tel Aviv. O cara fez de tudo. Humanos de todo tipo de cidade, contando histórias. Ele encontrou um nicho de contação de histórias pelo Facebook. Quando o Facebook estava bombando. E ele virou livro, foi fazer cinema, fazer abertura de premiações importantes. Então, tem toda essa parte. Memória e identidade, jornalismo e informação. É tanta coisa importante para a fotografia, o que ela representa, e educação e conhecimento. São ferramentas educacionais, usadas em livros didáticos, mostrar realidades distintas. Ela não só capturou a imaginação da nossa humanidade, mas também moldando o mundo nosso moderno, influenciando a cultura, a comunicação e o conhecimento. Então, a fotografia, sim, é muito importante. Isso só para trazer aqui uma visão curiosa. A gente está vendo movimentos ideológicos e religiosos, mas tem um lado aqui sem me pautar por religião, tá? Eu sou espiritualizado e não religioso, mas respeito todas as culturas, canhas e tudo mais. Você sabia que tem uma oração do fotógrafo? Tem oração do fotógrafo. Tem uma padroeira do fotógrafo, né? Isso é tão interessante. A oração do fotógrafo. Assim, vamos para a padroeira, primeiro. Essa é uma matéria. Hoje eu coloquei no meu site, todas as notícias sobre o Dia Mundial da Fotografia. Um monte de notícias que eu achei muito interessante. Uma delas, muito curiosa, é a seguinte. Dia Mundial da Fotografia. A Igreja Católica e a Evangelização pela Imagem. A relação da Igreja com a fotografia ao longo dos séculos e a história por trás das primeiras imagens religiosas. E aí o artigo de Renan Dantas, da Diocese de Juína, no Mato Grosso. Que bacana, cara. Olha, é uma aula de história. Santa Verônica, a padroeira dos fotógrafos. Por quê? Porque ela, durante a paixão de Cristo, enxugou o rosto de Jesus com um véu. Viu os traços da face dele impressos no tecido. A imagem conhecida como Sudário é considerada a primeira fotografia sagrada. É um negócio fascinante. A ideia da aura, um conceito que depois foi definido como pequena história da fotografia como uma aparição de algo distante que se faz próximo. Através da fotografia, do lenço, da Verônica, do Sudário, somos trazidos mais perto do sagrado, revelado que parece estar distante e, na verdade, muito próximo. A fotografia, como lenço de Verônica e o Sudário, é uma imagem... Eu nunca tive essa palavra. Aquiropoética. Ou seja, uma imagem criada sem o auxílio de mão humana. Um verdadeiro milagre. Trazendo para a nossa realidade o fotógrafo, o fotógrafo, não fotografa com o olho, por mais que fale. Pode ser que você ache, não concorde comigo, mas você depende de uma tecnologia. Você depende de um smartphone, de uma câmera, de uma ideia. Sim, mas você depende de uma ferramenta. Então, é curioso ele trazer isso, porque é criada sem o auxílio da mão humana. Um verdadeiro milagre. E nós continuamos esse milagre na fotografia. Não é fantástico? Eu acho incrível. Essa matéria está no meu site. Está lá. Notícias de hoje, Dia Mundial da Fotografia. Tem essa lá, falando Dia Mundial da Fotografia, a Igreja Católica, a evangelização pela imagem. A imagem é importante para a cultura. E aí, quem fala da fotografia na evangelização, sua importância, eternizando o sagrado, o futuro da igreja, da fotografia na igreja. Eu me lembro bem da pandemia. A imagem do Papa Francisco sozinho, indo, lembra disso? Na Páscoa, sei lá, quando foi um momento inacreditável. Momento de ficção científica. E, aliás, fotógrafos fazem um milagre para fotografar a pandemia. Porque não tinha como retratar algo. Não tem? Você vai fotografar o vírus no ar? Como é que você fotografa? A máscara. Cansa. O vazio. O impacto. Uma coisa impressionante fotojornalista fazendo que trabalha se arriscando. Nem sabia direito o que era. Tinha que limpar equipamento. Saia aparecendo o filme dos 12 macacos. É, 12 macacos, né? Negócio inacreditável. Então, é incrível ver o futuro. A matéria está lá, vale muito a pena ler. Tem nada a ver com religião apenas. Tem a ver com história e a importância desse assunto, né? Enfim, recomendo fortemente. Está no meu site lá hoje. Só dá uma olhada. Então, tem a oração do fotógrafo, tá? Me abra, me dê licença, sem uma parte... Para quem é religioso, que eu respeito, para quem não é, também respeito. Mas olha só que interessante. Oração do fotógrafo. Vamos lá, abre aspas. Senhor, criador de todas as maravilhas, que deixe ao homem o dom de ver e captar a beleza do mundo. Ajuda-me a ser um instrumento da tua luz, que através das minhas lentes eu consiga revelar a essência de cada ser. Registrando momentos que tocam o coração e a alma. Dá-me a sensibilidade para perceber o invisível. A paciência, paciência, para esperar o momento certo. E a habilidade para eternizar a vida em imagens. Abençoa meu trabalho para que cada foto seja um testemunho da tua grandeza e que eu sempre respeite a dignidade de cada pessoa retratada. Amém. Olha, e o bacana do fechamento dessa oração que está aí na internet, você encontra, essa oração pode ser adaptada conforme a crença e a prática religiosa de cada fotógrafo. Bacana. De novo, eu não sou religioso, sou espiritualizado, mas não religioso. Mas eu achei muito interessante. Mando sim, mando. Pode deixar que eu mando sim. Tem muita coisa bacana. Eu separei mais coisas. Olha, falando em religião, mas agora mudando de assunto. A coisa, a coisa inacreditável, né? Ah não, a IA, a IA é uma mentira. A fotografia também nunca foi muita verdade, né? É um negócio inacreditável. Pensa comigo aqui. A manipulação na fotografia acontecia no tempo do analógico, na Segunda Guerra Mundial. Também ia antes. Sempre teve. Olha essa história. Eu tenho livro. Eu vou confessar que eu não consegui terminar o livro, mas a história é fascinante. Eu sempre dou dicas de livros. Esse livro, ele tem em inglês. Ele não tem esse livro em português até onde eu sei. Se alguém souber, me fala. Olha a história deste livro que saiu em 2017 e foi um dos melhores livros daquele ano no mercado internacional. Pois é, a gente escolhe. Exato. A partir daqui. Boa noite. Obrigado, viu? Pode deixar que eu vou mandar cópia, sim. Eu mando. É bacana. mas encontra Santa Verona O Fantasma do Abraham Lincoln. Vocês conhecem a história? É um livro. De 2017. Aparitionists. A Tale of Phantom's Fraud Photography and the Man Who Captured Lincoln's Ghost. Esse livro eu comprei. Só tem pra Kindle, né? Você pode comprar impressos e tudo mais, mas era bem mais barato no Kindle. Acho que até ele tem no Kindle pra quem assina o Prime, hein? Fica a dica. É a história de fé e fraude na América pós-guerra civil. Contada através das lentes de um fotógrafo que ele afirmava que ele capturava, clicava fantasmas. E ele fez sucesso. Então a história do que é o real, não é? É a história que a gente conta. É como a Patini falou. A gente conta, a gente mostra o que a gente quer. E também o que a gente não quer. Então, Oi, Joanete. Boa noite. Tudo bem? Obrigado, viu? Então, assim, é muito interessante. Esse livro é fascinante porque ele mostra que nos primeiros dias, na guerra civil repleta de mortes, um homem lá nos Estados Unidos, ele conseguiu capturar a atenção e a imaginação daquele país. Um fotógrafo espiritual. William Munler. Se você procurar no Google, você acha também. Tirou fotos de retratos que mostravam a presença fantasmagórica de um ente querido perdido ao lado de um sujeito vivo. A capa do livro mostra a pessoa sentada naqueles bancos como era feito na época no estúdio, preto e branco, linda a fotografia e fantasminhas atrás. No caso, na capa tem duas ali. Tem vários exemplos das fotos dele. É um negócio incrível porque visualmente é bacana. É um efeito, né? É um efeito especial. E ele, o Munler, foi uma sensação. Quem que ia fazer foto com o Munler? Os ricos. os influentes. Inclusive, a Mary Todd Lincoln, que ela alegou que ela chegou ao estúdio disfarçada em meio a rumores das sessões que estavam rolando ali de espíritas na Casa Branca. O Peter Mansell, ele é o escritor do livro e ele mostra de uma forma brilhante essa nação devastada pela dor, pela dor, pela guerra e a existência e buscando provas da vida após a morte. E aí, ele fazia, ele provava porque as pessoas queriam muito ver. Então, ele fazia elas verem. Ele fazia essas fotos de fantasmas aparecerem para as pessoas com os efeitos de manipulação analógica. E o negócio que foi, depois teve toda uma, a coisa repercutiu até que ele foi desmascarado, foi acusado de fraude e teve uma acusação, apareceu que ele manipulava e o juiz ficou do lado da defesa que o acusou, mas a verdade é que se fechou ali e que não se sabia exatamente. Eu vejo que era uma invenção, uma forma que ele achou de manipular. Mas tem gente que acredita que tem um lado talvez possível, que ele tivesse fotografado os espíritos, mas é uma história fascinante e uma biografia de um personagem da história que pouca gente conhece da fotografia e vendia isso como uma experiência. Então, veja, a fotografia tem histórias espetaculares. Eu fui buscar mais algumas histórias que talvez alguns conheçam, essas são mais conhecidas, mas são fascinantes. Eu não sei onde elas estão exatamente agora para você assistir, mas vale a pena. Vivian Meyer. A babá fotógrafa que é descoberta após a morte. Ela fotografou por décadas. Ela tem coisa de quantas? 150 mil fotografias. Fora que muita coisa que não foi publicada. É impressionante a Patini falando que tem quem fotografa a hora das pessoas. Tem um estúdio, eu fiz uma matéria sobre um estúdio que ele tem todas as câmeras, acho que eu não lembro o nome do tipo de câmera, e vende essa experiência de fotografar as horas das pessoas. No caso do Mueller, tinha muitos indícios de fraude, mas ficou meio em aberto. Até por isso, eu acho que vai virar filme um dia, porque a história é meio misteriosa. mas ele também criava toda uma experiência com base naquilo que acontecia. No caso da fotografia de aura, tem novos negócios surgindo, o filme é caríssimo, tem poucas câmeras que fazem, então, naquela tecnologia analógica, tem estúdios e as pessoas nos Estados Unidos virou um sucesso uns tempos atrás e cheguei a fazer matéria sobre isso, cheguei a entrar em contato com o estúdio e tudo mais. E eles marcavam um dia no hotel, as pessoas iam lá para ter suas aulas fotografadas e ver se está com uma interferência, como é que está, e as pessoas gostam, tem algumas pessoas que contratavam porque queriam o resultado visual da aura e outras porque acreditavam. Aí, de novo, é crença, mas bacana ver que tem esse tipo de coisa. No caso da Vivian Meyer, primeiro trabalho espetacular, eu vi voltando de um voo documentário, que eu acho que é descobrindo, ou encontrando ela, encontrando Vivian Meyer, uma coisa assim, que o rapaz foi lá, comprou os negativos e começa a fazer a descoberta sobre a Vivian Meyer. Uma babá americana que veio para o Brasil, inclusive, passou pela América Latina até onde eu sei, e tem milhares de fotos, muitas delas a gente nem viu ainda, e é uma história fascinante que também daria um filme. Ela principalmente cobriu ali Chicago, Nova York, e um trabalho que ficou desconhecido por décadas, que começou, tudo analógico, 2007, aparece, o John Maloff, historiador, descobre essa caixa, compra essa caixa num leilão, revela as fotos e descobriu que a Vivian tinha um talento espetacular, fotografia de rua, ela foi parar no MIS aqui em São Paulo, lá fora, livros e espetáculos, eu tenho livros aqui, tenho livros aqui dela, é um negócio inacreditável a Vivian Meyer. O que me remete ao fotógrafo e à fotografia? Tem gente que fotografa para si próprio só, por prazer e por amor por aquilo, e isso é fantástico, e ela fez para ela, ela não divulgou isso, não quis, porque tem pessoas que fotografam só para elas mesmas, e isso é bacana, fascinante, e tem muito a ver com amor pela fotografia também, e não podemos julgar. Mas, o que eu vejo assim, muita gente que gostaria de ser reconhecido, aí é uma crítica minha mesmo, comparando com a Vivian, que não mostra o trabalho. Cara, se você quer ser reconhecido, você tem que aparecer, você tem que mostrar, a não ser que você, como ela, não acreditava que era necessário, não é necessário, não precisa aparecer. Mas, se você quer ser reconhecido, então, pressupõe-se que você tem que mostrar, e achar os caminhos, as ferramentas para fazer isso. E eu falei no começo dessa live, da complexidade da fotografia, ser reconhecido hoje é muito mais desafiador. Ao mesmo tempo, nunca nós tivemos tantas ferramentas para sermos reconhecidos, mas é complexo. Então, mas é incrível, a história dela, os livros, as exposições, e coisas que a gente nem viu ainda, coisas que virão ainda. Então, tem outras histórias aqui, e, enfim, algumas coisas incríveis. o soldado caindo do Robert Kappa é uma coisa lendária, e também tem um mistério, até hoje, tem gente que acha que foi encenado a foto do Robert Kappa. O que é interessante do Robert Kappa é que ele é uma construção de marketing, também. Ele, Gerda Taro, Thomas, Friedrich, não vou lembrar do nome aqui, não tenho a melhor cabeça para nomes, mas o Kappa não se chama Kappa, tem muitas fotos que se atribuem ao Kappa, mas que foram feitas pela mulher dele, a Gerda Taro. Dois super talentosos que criaram uma história para o Kappa. O personagem Kappa criado por eles, uma história de branding, ele não era da Europa, ele era americano, vinha, trazia uma trajetória, criaram uma história, criaram uma narrativa, só que o Kappa tinha um talento dos dois, ela e ele, e que realmente fazia bater, mas criaram uma história. Então, ele foi genial até nisso. Aliás, tem o Sangue e Champanhe, o livro sobre ele é fantástico, tem outros também, tem um só sobre a Gerda, são incríveis, são lindos livros, vale muito a pena. O que mais? Tem várias histórias interessantes, tem uma história da coisa da mentira com a fotografia que é bem interessante, As Fadas de Cottingley, 1917. Em 1917, duas meninas inglesas, Elsie Wright e Frances Giftings, tiraram uma série de fotografias que pareciam que elas estavam interagindo com fadas no jardim da casa delas. As fotos fizeram sucesso, fadas. As fotos fizeram sucesso e elas convenceram o escritor do Sherlock Holmes da existência das fadas. Décadas depois, em 83, as mulheres admitiram que as fotos eram falsas, feitas com recortes de papelão. e aí a história virou um retrato de como ela consegue enganar, iludir as pessoas. Mas tem outras fotos que são misteriosas, né? Então, fotos incríveis que a gente também tem e algumas que contam uma história que a gente vê e a outra que não é necessariamente, tem o outro lado da história. A foto do beijo do dia D na Times Square, 45. marinheiro beijando uma enfermeira na Times Square, a foto icônica do Alfred Eisenstead, no dia da vitória, simboliza o fim da guerra, Segunda Guerra Mundial, alegria da paz. Mas, tem a controvérsia, a foto é maravilhosa e por muitos anos a gente olhava e falava esperança, mas ele pegou e agarrou a força moça. Então, depois foram ver que, na verdade, não teve consentimento, então tem a coisa da história também. Mas a fotografia, ela não documenta, o que a gente pode tirar disso é Dia Mundial da Fotografia, não só do fotógrafo, mas da fotografia, são narrativas complexas, a fotografia é complexa, tem controvérsia. O Nick Uth fez aquela foto da garota de Napalm, lembra? A menina pelada, um momento terrível, queimada, e ele foi lá ajudar a moça depois, a menina. Uma foto lendária. Fotógrafos de guerra, ou fotojornalistas, às vezes não ajudam. Tem a história do fotógrafo lá do clube Bang Bang que ficou doido depois de ganhar um prêmio com a criança, urubu atrás, lembra? Ele não ajudou. E jogaram na cara dele e ele ganhou um prêmio espetacular, mas sobre uma coisa muito triste. O Nick Uth ajudou a criança e salvou a vida daquela criança. Uma história marcante. Enfim, sempre vai ter coisas interessantes. E no Brasil? Porque eu fui ver coisas de fora, falei, pô, tô ficando fora do Brasil, vamos dar uma olhada, né? Tem histórias curiosas envolvendo a fotografia no contexto histórico, que é bacana a gente ver. A primeira fotografia no Brasil, o primeiro da Geótipo, lembra, no começo aqui eu falei, até isso não tem consenso, tá? Dia Mundial da Fotografia, tem gente que fala que não é bem assim, se você for pesquisar, eu falei no começo aqui, nem no Dia Mundial da Fotografia existe consenso. Mas enfim, a primeira fotografia no Brasil, 1840, chega a técnica fotográfica, chegou aqui pelas mãos de um abade francês, o Comte, que chegou com a tecnologia em 1840. E aí, ele apresentou a novidade ao imperador Dom Pedro II, que era, ficou afascinado pela nova técnica, né? E aí se tornaria o primeiro, então Dom Pedro II seria o primeiro fotógrafo amador no Brasil e um grande entusiasta da fotografia. Essa história é reconhecida, historiadores, enfim, pessoas que estudam a fotografia sabem dessa história em profundidade e essa introdução da fotografia representou um marco tecnológico no Brasil, uma grande inovação, tanto cultural quanto influenciando o desenvolvimento das artes e da documentação visual no país. Fascinante, né? Tem outras fotos aqui, eu fui buscar mais, fotos marcantes, o crescimento acelerado das mudanças urbanas em São Paulo durante os anos 1940 pela fotógrafa suíça radicada no Brasil e o Degard Rosenthal. Fotografias que retratam as cenas do cotidiano, a diversidade das ruas paulistanas naquele tempo já, a modernização, o avanço, o registro, fica a história, a gente vê esse crescimento, né? E ela trouxe essa visão, né? Entre outros, uma história marcante dos anos 70, dos anos 70, o enigma da ladeira da memória de Cristiano Mascaro. Cristiano Mascaro, um dos grandes nomes, mais renomados fotógrafos do Brasil, fez uma série de fotos na década de 70 na lavadeira da memória em São Paulo e uma dessas fotos que parecia banal, ele clicou um casal que apareceu de forma misteriosa. Durante anos ele tentou identificar as pessoas na foto e pelo que eu entendi não conseguiu. E a imagem se tornou uma metáfora para a memória urbana, a passagem do tempo, o anonimato das pessoas nas grandes cidades. Sebastião Salgado, Serra Pelada, anos 80, é um negócio da exploração, o ser humano, formigueiro, aqueles garimpeiros, um negócio que era tipo o retrato do inferno, uma coisa marcante. A foto do Papa João Paulo II pelo Evandro Teixeira em 80, também, ele capturou a imagem recebida por uma multidão, o Papa sendo recebido por aquela multidão de fiéis, foto icônica, também, entre outras. A foto da Cássia Ehler nos anos 90, tirada pelo Luiz Garrido, posou nua, grávida, para a revista Trip, imagem de uma declaração de liberdade, de força, desafiando os padrões na época, enfim, até hoje isso também é, ainda tem um lado tabu. Então, a fotografia tem esse papel de documentação, de história, é um negócio fascinante. O que mais que tem aqui que eu separei para vocês aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa bacana que eu vi, eu tinha visto mais um negócio legal aqui. É impressionante, a fotografia tem esse lado, de você ver realmente que nosso mercado ele traz tantas possibilidades, tantas histórias, que é uma coisa inacreditável. E aí a gente está vivendo esse momento agora, um momento de transformação, de aceleração. E aí pensando nisso, aqui para já, para caminhar para o final, deixando como recado, as camadas. A fotografia, ela é feita de camadas e a fotografia analógica não sumiu. Está aí. Tem a fotografia digital, que é gigantesca, é um campo com múltiplas camadas que se espremem e mudam o tempo todo. E tem, dentro da fotografia digital, tem rede social, tem smartphone, internet, outras coisas acontecendo. Tem uma fotografia líquida, em tempo real, acontecendo, que é transformável, alterável. Hoje eu testei uma IA do Google, que ela não tem nada com foto. Você vai lá, cria um texto, coloca o texto, está disponível, de graça. Você coloca lá e aí você cria a imagem. Hiper realista. Está batendo aí com os melhores geradores de IA. Ela permite, depois de gerar, você vai lá e passa um pincelzinho e escreve lá, coloca um óculos, que nem a do Photoshop, e ele faz, fica perfeito. A diferença é que eu não preciso saber Photoshop para fazer e daqui a pouco ela vai permitir colocar foto, já tem uma parte de vídeo, a fotografia está avançando. O que o Google mostrou semana passada, para onde vai a fotografia? As camadas não vão deixar de existir, a fotografia analógica está aí. O maior investimento em fábrica de papel fotográfico, químico, das últimas décadas, aconteceu esse ano na Europa. Fotografia analógica, fabricante de filme, não é Kodak nem Fuji, mas fazendo um grande investimento. A Polaroid está bem, está vendendo, em Stax também da Fuji. Então assim, a fotografia tem essas camadas e elas criam essa complexidade. Então eu desenvolvi um produto que eu lancei hoje para atrair pessoas para o nosso mercado. Atrair pessoas que... Eu nunca fiz um produto voltado para venha para a fotografia. Eu sempre me conectei muito com quem já estava no mercado. Fotógrafos, fotógrafas, empreendedores, gente da indústria. E agora eu estou abrindo uma porta dizendo venha, venha para o nosso mercado. Mas eu não estou dizendo venha para ganhar 20 mil, venha para ganhar 500, venha. Eu vou dizer que sim, dá para ganhar 500 e ter outras profissões, que dá para ganhar muito mais, depende, mas que não é para todo mundo, que é desafiador, que existem desafios, oportunidades, ameaças, e que assim como outras profissões, tem suas vantagens e desvantagens e é uma escolha. Mas a fotografia tem algo fascinante que algumas, muitas outras profissões não tem. A gente vive de emoção, de memórias, transformações, de impactos, e isso é tão fascinante. A gente pode viver desses momentos, dessa beleza, da autoestima, da transformação, e isso não tem preço. Isso é fascinante, é apaixonante. Então eu lancei esse produto que não é só um livro, não é só uma comunidade, não é só vídeos, tem um pouco de tudo isso, mas com o foco de mostrar que o nosso mercado tem muitas possibilidades para se viver da fotografia. E aí eu termino como eu comecei, dia mundial da fotografia, quem está de saco cheio de mensagens, gente postando card, fazendo vídeo, historinhas, que babaquice, esse mercado é super difícil, não aguento mais, como é que você vai valorizar o nosso negócio e o seu negócio e mudar as coisas se você não consegue ver alguma beleza nisso, de vender o nosso mercado. Seja quem clica, quem imprime, quem faz câmera, álbum, qualquer coisa, vende workshop, conteúdo, tudo isso aqui é valorização, o que eu estou fazendo aqui é valorização do nosso mercado para que gente boa entre, gente boa fique e as coisas melhorem. Concorda? Então, no dia mundial da fotografia, sim, todo dia é dia da fotografia, todo dia é dia de ralação, de corre e dureza, mas também tem outro lado. Bom, e a gente tem que vender e valorizar. se a gente não for defender que imprima as fotos, que contrate um fotógrafo profissional, que vá aos eventos, que, enfim, um monte de coisa, que tenha a experiência fotográfica, que venha ao estúdio, quem vai fazer isso? Quem? A mãe? As marcas? Quem vai fazer? O usuário? Um consumidor que está sendo inundado com possibilidades criativas, com smartphone, com rede social, rede social, todas estão vindo com IA. Vocês viram isso? TikTok lançou um gerador de foto e vídeo. Meta, lá fora já tem o gerador no direct. Você vai no direct e cria uma versão sua no direct. Vai chegar no Brasil logo mais. O X, o X foi expulso do Brasil agora, acabou de sair. Mas o X tem um gerador de IA agora. Gerador de IA. Google lançou um também. Todos com gerador de IA. pessoas com gerador de IA, pessoas comuns. Estou falando da gente. Estava falando de pessoas comuns com gerador de IA e smartphones inacreditavelmente poderosos para criar qualquer coisa com foto, misturando foto com IA. O que o Google mostrou semana passada é o futuro da fotografia no smartphone. Não sei se você viu. Isso impacta a fotografia profissional de alguma forma. Como? Como eu sempre digo, sem menor pudor, eu não sei. Mas que eu sinto que vai ter um impacto, vai. Muda a cultura das pessoas em relação à imagem. Muda em relação ao fotógrafo. Então sim, o fotógrafo, isso eu sei, ele tem que se posicionar, tem que defender nosso mercado. Não por promoção, compre, ah, compre lá, coloca o preço parcelado em 10 vezes. O cara põe isso no Instagram. Ah, não. Sabe? Não valoriza. A gente precisa valorizar. Precisa sim falar do nosso mercado com orgulho, ver os problemas, tentar acertar, ajudar a coleguinha, sabe? Bloquear problemas, exaltar as coisas legais. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Concorda? Então, é algo que cabe a nós. E o Dia Mundial da Fotografia, o Dia Nacional do Fotógrafo, dia 8 de janeiro, o Dia do Repórter Fotógrafo, sei lá que dia que é, logo mais. A gente é tão vaidoso que tem vários dias nossos. Ótimo. E que tem a todo dia, mas vamos defender. Precisamos fazer esse papel. Então, é a minha visão sobre isso. e eu fico muito feliz de ver tantas histórias, pessoas que dependem do nosso mercado ou que se ajudam. O cara tem uma... O cara é fotógrafo e faz outras coisas. Maravilha. É uma forma de ajudar e ainda ter prazer. O cara que vive completamente da fotografia e vive bem. Maravilha. Tem gente vivendo muito bem. Acredite. Tem gente vivendo muito bem. Não tome a sua régua como a régua de todo mundo. Não dá. Ah, não. Isso é mentira. O cara não faz isso. O que você não faz. Você não sabe. Tem histórias em... É pra todo mundo? O cara que ganha 200 mil? Não. Óbvio que não. Assim como tem o cara que tá feliz ganhando, sei lá, milão. Entendeu? Tem. Assim, mas como eu tava dizendo, a fotografia nas mais variadas frentes, ela é complexa, fascinante e instigante. Tem gente que vive só de impressão. Tem cases incríveis. Na pandemia eu fiz várias histórias. Gente que sobreviveu por conta de foto impressa. E que hoje tá até melhor. Cresceu ainda mais. Negócio incrível. Teve gente que não aguentou também. Então, e é normal. Transformação. Mas o que é mais incrível é que muito provavelmente, eu fiz pesquisa sobre isso já algumas vezes, os fotógrafos buscam alternativa, diversificação na própria fotografia. Ele tá numa área, vê que não tá dando. Ah, casamento. Vou fazer retrato. Ah, não sei o que. Vou fazer tal coisa. E tem essas possibilidades. Ferramentas aí que te conectam com um evento, com um negócio. É uma coisa inacreditável. Então, no Dia Mundial da Fotografia, eu celebro e acho que a gente precisa defender. Fazer essa defesa. Ok? Sobre o produto que eu lancei, coloquei no meu site, é voltado pro mercado, pra fotógrafos que querem entrar no mercado, pra pessoas que pensam em viver da fotografia, mas não só fotógrafos. Porque, como eu disse, tem impressão, tem laboratório, o cara pode... Tem tanta possibilidade. Tem vídeo que se conecta com imagem. Ah, não é fotografia, mas é imagem, movimento. A gente tá vendo essa coisa multimídia, híbrido também. Aí cada um faz essa escolha. Pra você ter ideia do trabalho que eu tive, meses de desenvolvimento. Na primeira versão, porque o meu produto nunca vai ficar parado. Primeira versão, 700 páginas. Já tem conteúdo em vídeo que eu tô gerando, vai ter comunidade, coisa e tal. Pra mostrar e ter um canal direto com esse pessoal que tá entrando, porque eu vou fazer meu papel. E o meu papel é pegar na mão, se eu puder, quanto mais eu puder pegar na mão e ajudar quem tá começando, e o cara vir me perguntar onde eu faço melhor impressão, eu vou falar, te dou essas cinco opções. Ah, vai fazer com esses aqui, dá uma olhada, testa. Ah, não sei, preciso de um advogado. Eu recebo isso de colegas, né, que já estão no mercado. Se não é advogado, pra direito e doutorado, te dou essa opção aqui, esse cara é confiável. E assim vai, e eu vou ajudar. Eu vou fazer meu papel. E a gente tem que fazer, né, valorizar. De um mercado fascinante, que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, se eu não sabia a dor. Se alguém me dissesse há três anos que a gente ia criar a imagem, não é fotografia, é imagem, escrevendo o texto, o que eu vou dizer daqui a três anos? Eu não sei. A gente vai fotografar com a mente, sei lá, mas que vem coisa, uma força violenta. E de novo, não quer dizer que o clique tradicional e a fotografia como ela era vai deixar de existir. Está se transformando. E as camadas estão ali aumentando. Então é fascinante. Eu pego na mão de quem... Pegue o Guilherme. Sem o menor problema de pegar na mão, de tentar ajudar, assim, no que eu puder. Mas eu senti essa... esse chamamento interno de fazer algo voltado pra quem está começando. Porque aí eu faço uma crítica aqui, vendo o que eu vejo, de que não tem dessa forma. Do jeito que eu quero, que eu gostaria que fizessem por mim. Entendeu? Então eu coloquei dessa maneira. Mas eu acho que a gente tem essa necessidade. Aliás, Vili, bacana de ver pessoas que te admiram muito, né? E o quanto você impactou. Eu posso falar isso por uma pessoa que me acompanha, é super fã sua, a Fran, que eu sei que você tem um dedo direto ali de transformação, de impacto nela. É disso que eu estou falando. Porque o trabalho que ela está fazendo é sensacional lá no Rio Grande do Sul e tem uma inspiração, um trabalho, um impacto seu, né, Vili? E isso é bacana. Assim como o Charbel estava aqui, não sei se ele está assistindo, o Charbel faz esse trabalho, tanta gente bacana, sabe? Então, a gente precisa erguer, levar dessa forma, né? E está precisando, está precisando. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho que precisa ser feito, com a fotografia. Então, sim, vamos valorizar o Dia Mundial e todo dia, né, porque ninguém vai valorizar pela gente. Ficar tirando sarro, não sei o quê. É um direito da pessoa também, não quer amar, não gosto, tudo bem. Mas, é uma forma de valorizar, tentar entender essa ótica bacana. Tá bom, gente? Obrigado, obrigado aí para quem for ouvir depois. Às vezes eu começo a live aqui, a pessoa acha que eu sou louco, estou falando sozinho, eu gravo, isso aqui vai tudo para o site, vai para o YouTube, eu aproveito isso aqui. Você acha que eu consigo fazer conteúdo para cada rede? Não, né? Óbvio. Então, eu aproveito da melhor forma possível. Sim, Vili, é gratificante, é uma coisa de, sabe, gratificante a gente poder fazer, né, esse tipo de trabalho e ter impacto na vida das pessoas. Sabrina falando aqui, Caires, o Charbel é sensacional, ajuda muito, assim, eu ouço muito falar do Charbel, né, no meu grupo, ele está no grupo lá também, fiquei muito feliz que ele se aproximou, sei do trabalho que ele faz, e as pessoas acompanham, admiram, falam muito do que ele faz, e tive a oportunidade de assisti-lo palestrando, fantástico o trabalho, tem muita gente boa e séria, e a gente precisa, só que a gente precisa puxar, precisa dar, todos nós temos que fazer esse trabalho, né, de alguma maneira. Obrigado, viu, gente, boa semana, e até a próxima, viu, tchau, tchau, boa noite.